Alô, vídeo, vídeo, vídeo. Se inscreva no canal. 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 Obrigado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para a telinha, a gente vai acompanhar direto pelo editor de texto com o terminalzinho. E qualquer coisa aí, vocês que estão online vão ser responsáveis por perguntar o que não fica bem entendido. Eu vou estar falando direto. Eu vou estar falando direto. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu tenho... A gente vai... A gente vai tentar entender o que é uma classe. O que é uma meta classe. O que é uma meta classe. Tá bom. Tá bom. É uma meta classe criada em Python. É uma meta classe criada em Python. Meu objeto P pode ter um nome. Tem uma representação padrão. Etc. O que que o Python faz? O que que o Python faz? Ele, na verdade, ele... Quando ele encontra esse... Esse... Esse bloco de código aqui. Class pessoa. Tá. Ele interpreta tudo que tá dentro. Cria objetos de código e objetos pra tudo que tá dentro. E faz uma chamada... A meta classe... Isso daqui. A classe da classe da pessoa. Tá. Essa classe da classe é a classe type. Por padrão. Normalmente a gente não se preocupa com ela. Mas é o motivo de em Python 2. A gente precisar colocar o object aqui. Se você não coloca o object aqui. Você tem uma classe do estilo clássico em Python 2. Que não tem uma porção de funcionalidades que existem desde o Python 2.2. Tá. Esse código aqui feinho. Ele é exatamente o mesmo código que de cima. Eu tô definindo uma classe que chama pessoa. E ela vai ter um... 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 Um init. Que vai setar o atributo nome. Tá. Só que eu fiz isso numa linha só. Pensa, deixa o céu aberto. Oi? Oi? Tá. Pessoal, podem fazer perguntas, tá? Deixa eu... Fiquei com vontade de me perguntar qualquer coisa aí. Deixa eu voltar no editorzinho. Aqui. Tá ok. Bom... A instância... O... O João... Oi? A instância da classe é... É... Você já define um método que vai pegar a associação com a ideia da metaclasse? Eu não entendi ainda. É... Eu não cheguei na metaclasse ainda, né? Eu vou criar agora uma classe pessoa. Exatamente como eu tinha criado em cima. Só que... Com uma chamada função type. Tá? A função type... A gente normalmente usa ela com parâmetros só, né? Só do type de um elemento. Ele me devolve legal isso aqui. Ele me devolve o tipo daquele objeto. Se eu chamo type com três parâmetros... E o type só tem essas duas chamadas. Ou com parâmetros ou com três. Ele cria uma classe. Que parâmetros que eu passo pro type? Isso é importante. Eu passo pro type o nome da minha classe. As bases da classe. Tem que ser uma dupla. E um dicionário. Tá? Então, olha aqui. Quando eu declaro a classe pessoa... O nome tá aqui. As bases estão aqui. É uma única base nesse caso. E o que vai ao dicionário que é passado pra criação? É o que tá dentro desse bloco. Tá? Então, o Python pega tudo que tá dentro do bloco. Cria um dicionário. Então, o dicionário cuja chave init vai ser um objeto função. E faz essa chamada type. Então, essa... 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 Essa pessoa aqui atribuída. Exatamente a mesma coisa que isso aqui. Eu poderia fazer qualquer sistema de Python sem chamar nenhuma class. Só com chamadas de type aqui, né? Tá mais difícil entender porque eu coloquei o init como lambda. Poderia colocar o init como uma função separada aqui. Tá? Esse dself em nome. É uma função qualquer. Aí... Olha só. Fiz o init separado agora, só que chama meu init. E aqui, em vez de colocar esse lambda, eu coloco simplesmente... Tá? O que faz a função virar um método quando você tem uma instância da classe, quando você tem um objeto da classe, é outra coisa. É outro mecanismo. Então, acho que não vai dar tempo de explicar hoje. Tá? Se der, a gente chega lá. Bom... Aí eu passo pra uma coisa bem maluca. Que é o seguinte. É... Normalmente, quando a gente programa metaclasses, a gente cria subtipos de type. A gente herda do type. Tá? Então, bem-vindo a quem tá chegando agora. Tá? Entrou bastante gente no Hangout agora. Agora eu vou só recapitular esse pedacinho rapidamente, então. Pra quem tá chegando agora. Quem tá no Hangout, fique à vontade pra perguntar por vós. Eu dependo de vocês porque tem um feedback aí. É... Vocês não tão vendo o vídeo? Estou. Eu estou vendo o vídeo. Tá vendo o vídeo, tá? É que alguém me escreveu aqui dizendo que não tá vendo. É... O... Claudio... É... É... Deixa eu ver... Do YouTube tá passando? Eu tô checando o... A stream do YouTube agora, peraí. Sim, no YouTube tá passando. O YouTube tá passando, né? Tá jóia. Então, não tá funcionando pra alguns, mas vão poder ver gravado depois. Bom... Então, em Python, como você cria uma classe, pra quem chegou agora no Hangout, né? Você pode criar assim, ou você pode fazer uma chamada pra type. O mesmo type que você usa pra verificar o tipo de uma coisa. Se você chama com três parâmetros, você cria uma nova classe com ele. Tá? Você passa o nome, as bases e um dicionário com o corpo da classe. Tá? No caso, no corpo da classe, eu criei uma chave init, tá? Cujo valor é essa função aqui, meu init, que é exatamente igual a essa função init daqui. Ok? Então, quando você cria uma meta classe, na verdade, você quer mudar o comportamento do type pra criação da classe. Eu fiz isso primeiro sem mudar a criação da classe. Então, pra gente entender que a meta classe em Python é a classe da classe. Então, como em Python, assim como eu posso fazer class qualquer, edit object, e defino um operador de soma pra ela, criando o método add, por exemplo, e faço o que eu quiser aqui, né? Eu posso retornar sempre 42, por exemplo, né? E eu posso ter essa classe qualquer. Isso aqui não tem nada de meta classe. Só mostrando como eu posso fazer um Q1 igual a qualquer. E o Q1 tem um operador de soma definido. Qualquer coisa que eu somo com... Aí não gostou porque o outro é um int. Só porque eu tô falando ao ouvido, né? Isso aqui é pra funcionar. Tá, é... Ah, porque o qualquer é do de type. Qualquer é do de object. Ah, aqui eu gostei assim qualquer, né? O type não tem o add, justamente isso. Então, igual a qualquer... O objeto Q1 agora, ele tá definido. Eu soma qualquer coisa que eu soma. E não importa o que eu somar, ele vai retornar 42, né? Eu defini o operador de soma aqui, né? Quando um objeto não tem. Então, normalmente, os objetos não têm. As classes, né? Legal que você viu um exemplo pra isso também. As classes não têm um operador de soma definido. Você tentar somar uma classe com outra... Nada feito. Então, meu primeiro exemplo aqui, como é que eu torno uma classe somável? Tá, então eu fiz o quê? Eu criei um operador de soma Que você soma duas classes que têm essa metaclasse E ele... E ele cria uma subclasse Que é a das duas classes que você somou. Então, pra isso, eu só preciso definir o operador add, tá? Quando a gente definir uma metaclasse Por convenção, tá? Tem gente que prefere e eu prefiro, nem sempre, tá? Colocar cls em vez de self Porque a gente lembra que tá trabalhando com uma metaclasse Em Python, esse nome self aqui é uma convenção Tá? E o ordenador de type, eu poderia usar self aqui do mesmo jeito Ele vai estar recebendo uma instância De somador quando chegar no art Só que a instância de somador é outra classe Pra me lembrar disso, então Eu põe o CLS aqui O que eu faço? Eu chamo a própria metaclasse Eu concateno os nomes Deixa eu colocar um enter aqui Tá? E põe, ó, subclasses são essa minha mesma classe E a outra E passo o dicionário vazio Com isso aqui eu posso somar classes Tá? Eu criei uma classe pessoa de novo Só que agora eu defini a metaclasse dela Vai ser o somador Então subclasses dessas pessoas vão poder ser somadas Tá? Eu só criei um método rapper aqui Porque aí fica mais bonitinho, né? Se eu chamar aqui o P de pessoa que eu tinha feito antes É o main pessoa object, né? Quando eu crio Quando eu defino o método rapper Vocês devem conhecer em parte Tá? Eu simplesmente pego todos os atributos da instância Que estão no dicionário do self E junto todos eles pra mostrar eles todos bonitinhos, né? Então eu vou criar a classe somador E a classe pessoa no meu terminal Tá? Ahn... Tá aqui Alô? Tô te ouvindo Tá joia Bom Ahn... Eu posso passar o nome pra ela Tá? E agora a diferença é que tem um rapper bonitinho Legal Eu crio agora as classes empregado E outro que eu criei aqui Eu tenho aqui empregado e contato As duas herdam de pessoa São duas classes separadas Herdam de pessoa e definem um atributo a mais Eu criei uma forma automatizada aqui De pegar o atributo a partir dos keyword arguments Tá? Não tem nenhum segredo Que o keyword arguments chega como um dicionário Tá? Eu pego e existo em a chave matrícula Se não existia chave matrícula Eu pego o número zero E passo Pra minha superclasse Defino empregado Defino contato O contato faz a mesma coisa que o empregado Só que além do campo... Em vez do campo matrícula Eu tenho o campo e-mail Tá? Eu posso criar então um empregado Que tem nome João Tá? E a matrícula Eu tenho que passar por extenso Senão ele não reconhece, né? Igual o da esmeu Aquele meu rapper automático Da classe de cima Ah... Aí ele mostra então Os campos estão preenchidos No empregado, né? E da mesma forma O meu contato Tá aí? Ok? E agora eu posso fazer isso aqui, olha Posso fazer uma classe X Que é Empregado Mais contato Eu crio o objeto X Na classe X Eu só preciso passar um nome O único parâmetro é obrigatório Pra ele Vou mudar o nome aqui Tá? Eu chamo X Olha lá O X tem os campos e-mail e matrícula Se não estão definidos Tá? Se eu chamo Se eu passo os nomes Ele cria Só que quem atribui e-mail Só que quem atribui e-mail Mate não Então se eu passar o argumento errado Não existe, dá errado, né? Tá aí Tá ok? Então isso aqui pra entender que Da mesma forma que eu posso colocar Métodos pra um objeto qualquer Python Eu posso criar métodos pra uma classe Então eu criei a adição de classes Simplesmente colocando Esse método aqui Tá? Aliás, eu não tinha testado Mas ele deve conseguir somar uma classe Que tenha meta-classe somador Contra classe qualquer Ele cria então uma subclasse que é dada das duas, né? Se eu olhar aqui X.Bases X.Bases Acho que é assim Não é Bases Mas tem o MRO Ah Desculpa Tá aqui Então a classe Bases Ela tem Ela é uma subclasse de empregado e contato Mas normalmente você não cria Você não cria meta-classes que somam classes A não ser que você esteja fazendo um Um exemplo desse tipo aqui Você normalmente quer mexer na criação da classe Aqui eu cuido a sintaxe de Python 3 Então em Python 2 Você especifica a meta-classes fazendo assim Colocando o atributo under under meta-class Em Python 3 Você passa a meta-class como um keyword parameter Na criação da classe Tá? Isso dá bastante diferença para uma coisa que a gente vai ver em seguida Quando eu for ver o Tem um exemplo que só funciona em Python 3 Que é a ideia de você ter atributos em ordem na classe Tá? Ah Por outro lado não funciona aquilo que o pessoal usava em Django antes Eu estou te dando uma olhada agora na documentação do Django Parece que mudaram já Porque agora o Django funciona em Python 3 No Django você declarava uma meta-classes dentro da classe Eu cheguei a ver exemplos disso antes A pessoa então Era um negócio de Django Chegava aqui no meio E a pessoa declarar uma meta-classes aqui Tá? Isso aqui em Python 2 funciona Você pode declarar uma meta-classes aqui E fazer tudo que você faz uma meta-classes fora Isso aqui vai ser uma meta-classes privada Só da classe em contato Tá? Isso não funciona mais em Python 3 Em Python 3 a sua meta-classes tem que existir Antes do Python, do interpretador chegar na declaração da classe Não vai chegar aqui e vai acontecer o que você espera, né? Olha, somador não existe Tá? E cai fora E essa aqui é a única diferença de sintaxe que tem Tá? O mesmo exemplo acima funciona com Python 2 ou Python 3 Eu só preciso trocar essas duas linhas, né? Tá? Ahn... Agora eu vou fazer uma outra coisa legal com classes Eu vou usar um decorador E esse exemplo aqui não usa meta-classes O que que é? Muita gente às vezes reclama em Python Que você tem que criar Fazer o método init Que você tem que atribuir todos os Os parâmetros que você recebe, né? Então se você tem lá init self, vírgula nome Idade Aí você tem que fazer self.nome Igual nome Self.idade Igual idade Depende do que você tá fazendo Isso aqui fica repetitivo E você não precisaria colocar tudo isso aqui, né? Mas eu recomendo Eu recomendo que você... Oi? Desculpa, rapidinho No YouTube não tá aparecendo a tela com... Com código Só tá aparecendo o seu áudio Tá aparecendo o áudio? Tá preto a tela? Só o áudio É, só o áudio Então vamos ver aqui Aqui no YouTube eu tô vendo outra pessoa Deixa eu ver se eu consigo... Eu consigo enxergar O quê? O quê? Vamos ver se me durou Será que apareceu agora? Eu tô... No YouTube O problema é que no YouTube é que tá ficando gravado Agora apareceu no meu aqui, pelo menos Tá Isso, agora apareceu É, então Tem essas coisas do Hangout Alguém apareceu na minha tela aqui do Hangout E aí Põe a câmera da outra pessoa pro YouTube Você dá uma olhadinha nisso pra mim de vez em quando? Sim Tá legal Então tá aqui Eu criei então o quê? Eu criei um decorador auto-attrib Foi feito por ser um decorador de método Por que foi feito por ser um decorador de método? Porque eu pego o parâmetro self explicitamente aqui Só por isso Tá E o que ele vai fazer? Eu quero usar esse decorador só pra decorar o método init de qualquer classe E eu quero fazer o seguinte Simplesmente configurar No próprio objeto Tudo que foi passado no keyword parameter Aqui no dicionário Eu quero acertar no objeto automaticamente Tá Aí eu chamo a função init depois Então vou tirar isso daqui Isso não é legal de fazer, tá? Você pode fazer uma coisa parecida com essa Mas pelo menos põe o nome dos parâmetros que você aceita por isso tem isso aqui explicitamente aqui Assim fica muito Funciona também Pode funcionar pra algum caso específico, né? Mas não é a melhor coisa Então tá aqui Só esse auto-attrib, esse class pessoa que não tem metaclasse, tá? Eu só tô mostrando esse decorador aqui Que ele faz Ele antes de chamar esse init Ele vai pegar e vai setar Pra cada item do keyword argument Vai setar o parâmetro no objeto self Aí ele vai chamar o init Com os argumentos que não são com keyword Tá, eu tenho uma pessoa agora que é automática Então se eu passar nome Igual o João O que eu quiser aqui Tá, e mais Eu tenho meu app automático aqui Então ele funciona E você pode perfeitamente fazer isso só com decoradores Só que qual o problema? Se você vai herdar essa classe pessoa Se você vai ter uma aplicação grande E você vai ter lá o empregado O contador O cliente Um monte de gente que era de pessoa Você vai ter que lembrar De colocar esse decorador aqui em todo mundo A cada classe que tiver um init Depois você vai ter que decorar de volta No Python 3.4 Eles vão colocar um mecanismo pra isso Que... Agora eu tô vendo o chat aqui Eu não tava prestando atenção no chat do Hangout Deixa eu deixar ele aparecendo aqui mesmo Pronto Então como é que... No Python 3.4 eles estão criando um mecanismo Pra você não precisar de metaclasses nem pra isso Entendeu? Tá restringindo cada vez mais O que você precisa de metaclasses pra fazer Então é... Fica um negócio complicado de entender Mas você não vai precisar usar tanto Mas por enquanto o único jeito é esse Se você quer ter uma hierarquia de classes Em que os métodos sejam decorados Você tem que decorar ele Quando você cria a classe E aí eu posso fazer assim Eu potei o pprint aqui pra ficar um pouco mais bonitinho Daqui eu já volto Aqui é um outro exemplo de como funciona a metaclasse Então vamos falar já Tá? Então o que que é a metaclasse? Eu erro do type E modifico o método new dele Normalmente você vai fazer isso Não vai criar um atributo novo Aquela pessoa cria um atributo novo, né? E o new é chamado com o que? Nome As bases E o dicionário Exatamente como você chama o type Para criar uma classe dinamicamente A diferença é que esse new aqui Então ele é um método de classe Da metaclasse Ele recebe aqui Demo, né? Ele receberia esse demo aqui Esse parâmetro aqui Normalmente a gente chama assim, né? Tá? Se é uma classe normal e você escreve o método new Você normalmente fala Olha, eu recebo class Que o new Pela definição da linguagem Python Ele é um class method Aqui eu pus o pprint E eu não faço nada de mais aqui nessa classe Eu só imprimo os parâmetros que eu recebi Aí depois eu instancio uma classe D1 Em que a metaclasse é aquela lá Só pra gente ver se eu tô funcionando Deixa eu copiar tudo Aqui E vai Tá? Então olha só Ele criou a classe demo Na hora que ele instanciou a classe D1 Ele chamou o código daqui E ele fez o pprint Aí imprimiu a própria classe demo Metaclasse aqui Imprimei o nome A base Tá? Em Python 2 Não esqueçam de dar de object Todas as classes que vocês fazem E Imprimei o dicionário O que que esse dicionário tem? Ele tem os Tudo que foi definido aqui no corpo da classe Então tem o atributo Tem o método init Aqui Tem o metaclasse aqui Então se a gente mexer Principalmente nesse dicionário aqui Antes de fazer a chamada super classe da metaclasse Aí a gente tá mexendo na criação da classe É aqui que 90% do uso da metaclasse acontece A gente mexe com o dicionário antes de chamar outro E você sempre tem que chamar a super classe sua Você não consegue criar uma classe em Python puro Sem chamar o new do type Assim como você não consegue criar um objeto nenhum em Python Sem chamar o new do object Em Python puro O único jeito de você criar um objeto em Python Ou uma metaclasse em Python que não herde nem de type ou nem de object Outro tipo fundamental que vem no Python é criar uma extensão em C Bom, então eu tenho aqui a minha versão do auto-atrib Agora usando Usando metaclasse Tá? Eu criei esse printRapry aqui com o mixin Pra não ficar repetindo aquele método rapper toda hora Eu vou dar dele em vez de dar de object Então a minha classe init só tem um pass Não faz nada igual aquele init de cima Este aqui Só que o auto-atrib agora Eu vou usar aquele decorador ainda Tá? E eu estou usando ele aqui O que eu faço? Olha Se essa classe que eu estou criando agora Ela especificou explicitamente o método init Então vamos trocar o init que vem dela Em vez de ser o init Pega o retorno da função auto-atrib Quando eu passo init como parâmetro Isso aqui é exatamente o que o decorador faz Então eu decorei o método init aqui Tá? Ou seja, isso que está aqui Isso que é feito aqui explicitamente Na declaração da classe Aqui embaixo eu faço Aqui dentro da chamada de distanciamento da classe Então aqui o método init não tem mais o decorador Só que ele funciona igual E Então temos aí Pessoa E eu posso passar parâmetro pra ele Isso aqui Então pra Python 3 a única coisa que mudaria É a declaração da meta-classe aqui Tá? Alguém? Deixa eu ver aqui se alguém perguntou alguma coisa Então, recapitulando Esse aqui é o conceito mais importante de meta-classe, tá? É... Quando você usa meta-classe? Se usa normalmente pra mexer no dicionário do corpo da classe Antes de criar a classe No caso aqui eu mudei do mexer no dicionário É... Pra decorar o método que estava lá Eu posso também criar outros campos na classe Baseado em coisas que estão no dicionário Eu vou fazer isso acho que no próximo exemplo aí Aqui eu coloquei por extensio Porque esse aqui eu vou disponibilizar depois A maior diferença com o decorador então Nesse caso específico É que as classes que é a do dicionário Depois não precisam ter o decorador no init Aqui é o mesmo exemplo com o parto 3 A única coisa que muda mesmo é isso aqui Que eu fiz pra copiar e colar o terminal de parto 3 É... É... Quem tá acompanhando aí? Quer fazer alguma pergunta aqui? Que eu vou passar pra outro assunto agora Dentro da meta-classe Eu vou falar uma coisa agora que só tem no parto 3 E... É um dos principais motivos deles terem mudado O meta-classe pra estar na linha da declaração da classe Não mais no corpo da classe Ok Bom Em Python 3 Então além de todos os under-under-methods Que a gente pode usar pra todas as coisas na classe É... Criar a classe... O método prepare O que que faz o prepare? Em vez de ser um dicionário normal que ele usa aqui Tá? Então é uma classe... Uma criação de classe normal Se isso aqui não dá-se de nada Ele nem precisa dar Ah... Isso aqui é um dicionário normal do Python Então o C é colocado no dicionário O A é colocado no dicionário E depois é chamado a base da classe Tá? Percebe que de novo aqui Eu não fiz override do new nem do init Então eu não tô mexendo na criação da classe em si Mas eu retornei um tipo de dicionário Então meu corpo da classe ele usa um order-addict Isso aí permite, por exemplo, que com o uso de outras coisas que a gente vai ver embaixo Outros mecanismos Eu consiga preservar a ordem dos atributos do jeito que ele é representado aqui Normalmente o que acontece? Você... Você tem um monte de frameworks Seja um mapeador ou objeto relacional O próprio Django faz isso, né? Ele depende da ordem dos atributos aqui O clone também Tá todo mundo Você vê em Python Que deixa você declarar uma classe Declarar os campos de um objeto na classe Eles... 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 Eles dão um jeito de respeitar a ordem que você coloca aqui Só que não tem um jeito oficial de respeitar essa ordem No Python 2 Em Python 3 tem um jeito oficial Então é isso aqui Ele não depende Tanto Django Quanto Plone Quanto... O SQL que eu não conheço o suficiente Mas todos os outros o que eles fazem? Você declara atributos de classe Mas o atributo de classe aqui Ele tem que ser um objeto de tipo especial Esse objeto especial que conta de... Que cuida de respeitar a ordem que você colocou aqui Aqui não Aqui eu consigo usar Esse prepare ele é chamado Antes de começar a interpretar o corpo da classe Ele pega o objeto de retorno dele E usa como dicionário aqui Então olha só Inclusive... Isso aqui dá pra fazer muita coisa Dá pra fazer então... Dá pra fazer até umas coisas que... Fala... Não para que isso aí é magia negra Na lista de Python Ideas Que é onde a magia negra Tá na ordem do dia Eles estavam vendo um jeito de criar Constantes pra Python 3.4 Vai ser o próximo né E não... Foi feita uma sintaxe muito louca aqui E o pessoal falou... Não... Para... Não precisa usar tanto Tá... Então o que que acontece? O prepare ele recebe as bases da classe Então essas bases aqui são passadas Pra esse método prepare Ele retorna um objeto do tipo dicionário Tá... Se eu fizer só isso aqui Nada acontece Exceto que ele imprime as bases Na hora de declarar a classe Só que eu preciso estar no Python 3 Opa... Temos o Traceback Ah... Esqueci de colar meu Preachever lá de cima Aí eu fiz uma coisa bem interessante aqui também Que eu nunca tinha experimentado Eu experimentei pra palestra a primeira vez Herança múltipla da metaclasse O que que eu fiz? Eu só queria usar o Print Rappi como um Mixing Eu só quero usar esse método Rappi aqui, tá... Então eu coloquei ele aqui Eu não posso colocar ele depois no Type Porque o Type também define o Under Under Rappi Aí isso aqui então é... Vai fazer minha classe teste e mostrar os atributos que ela tem Deixa eu colar isso aqui Tá... Ah... Então esse ClassObject foi impresso aqui Por esse Print aqui Eu só declarei a classe Eu vou dar o código na hora que eu declarei a classe É isso que eu preciso entender da metaclasse Tá... E a hora que eu peço pra ver o teste Ele me mostra o dicionário da classe A mesma coisa que isso aqui, né... Só que no Print Print Distro E perceba a ordem que tá aqui Ele trocou a ordem Por que trocou a ordem? Eu não passei um Order Edict Mas esse Order Edict que eu passei aqui Ele não é usado automaticamente Para criar o objeto classe Ele vai... É... Com esse... Esse Order Edict Chama o New E chama o Init da metaclasse Que a gente vai ver em seguida aqui Tá... Mas a classe... A hora que você chama o Super Classe O Init... Esse cara aqui Dá Light e cria outro dicionário Ele copia esse dicionário aqui Aliás, ele usa o objeto DictProxy Bom... Ah... Ah... Livros de metaclasse? Não... Acho que no livro você não vai ter... Você vai ter algum capítulo de um livro no máximo... Tá... Mas pode mandar e-mail pra mim também... Bom... Então o que aconteceu aqui? Agora eu criei a classe completa Eu estendi essa classe aqui Para a gente ter alguma utilidade para esse Order Edict Tá... Ah... Primeira coisa... Eu não mexi no New Não preciso mexer no New O Init recebe todos os parâmetros que o New recebe Porque eu não vou fuçar dentro desse dicionário Eu vou criar outro atributo para a classe Que eu vou chamar de Order Esse Order então o que ele vai fazer? Vai preservar a ordem dos dicionários Como é Python 3 Eu preciso transformar o DCTQ em uma lista Então eu guardo a ordem do dicionário E eu criei um RAP específico Em vez de usar aquele Mixing do Pretty Happy Aliás eu nem preciso dele aqui O que eu faço? Eu percorro o dicionário Eu percorro esse campo Order que eu crio aqui E pego o atributo da classe Fica lá... Então nesse caso eu preservo a ordem Tá... Só que eu preservo a ordem Eu tenho que guardar onde eu estou preservando a ordem Então eu preservo a ordem automaticamente no dicionário da classe No Dict da classe Precisei criar um outro campo aqui E eu fiz isso no init No init Perceba que eu já coloquei o cls aqui Em vez do self Em vez do self Porque é a meta-classe Também não recebe a meta-classe Recebe a classe já criada pelo new Então a hora que eu faço isso aqui Então esse cara aqui não preservou a ordem Então eu criei o teste com o C primeiro e A depois O C primeiro e A depois E A segundo ele colocou A primeiro A hora que eu faço esse aqui É... O que que é isso aí? Ah, o capítulo que trata a meta-classe é um livro Tá... Então temos aqui agora a classe teste Com a ordem preservada, né? O C primeiro e o A depois, né? O init e o A Exatamente na ordem que eu declarei aqui Tá... E se fossem campos definidos de objetos diferentes Que não precisam se comportar de forma De forma específica Funcionaria também Tá... Se eu posso criar outra classe aqui no terminal Classe Q Só preciso dizer que a meta-classe dela É o meta Deixa eu ver Tá... Aí vai preservar exatamente a ordem que eu vou colocar aqui Colocar aqui Esse prepare pode ser usado para outras coisas também, tá... Normalmente ele pode ser usado para você pré-popular o dicionário da classe Então você pode chegar na classe e ter campos que já existem aqui Aí eu poderia criar um dicionário Colocar alguma coisa lá dentro Por exemplo, é um jeito de na criação da classe Um atributo de classe Saber as bases dela Eu posso fazer isso aqui, ó O prepare recebe O bases E eu faço isso aqui Crio um dicionário novo E dentro dele eu coloco A chave bases de um dicionário O que acontece? O que acontece? Essa classe que recebe aquele prepare ali O que acontece? Essa classe que recebe aquele prepare ali Ela já tem isso aqui pré-populado Então eu posso mexer no dicionário Se for só colocar uma coisa nova no dicionário Eu posso fazer só com o prepare Ah, nontypes not subscript Ah, faltou aqui né Não deu return Aí ele tenta colocar coisas no non Não acerto Agora sim Tá Minha classe demo Ah, aqui não entendi nada né Também não resolve muita coisa Isso aqui é conhecido no instante da criação da classe também Aí eu posso Esse nome existe no contexto local aqui dentro Então eu posso criar aqui né O Olha só Então a variável bases não existe aqui fora Mas ela existe aqui dentro Vamos lá Aqui Próximo exemplo O próximo exemplo não precisaria de meta classes Tá E eu fui fazer Deixei para fazer em cima da hora aqui Para a apresentação Ele não funcionou legal Tá Você pode fazer só com Get attribute e set attribute de Python Persistência em disco O próximo exemplo Ele fica complicado Ele deu algum pepino aqui Que eu não consegui decorar Até começar a apresentação Tá, vamos parar e ficar até aqui E depois a gente avança aqui E depois a gente avança aqui Se ninguém tiver nenhuma pergunta Como é que tá aí gente O pessoal que tá acompanhando pelo Pelo hangout também Pelo Pessoal que tá acompanhando pelo YouTube Deixa eu dar uma olhadinha aqui no evento Tá legal Tá 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 bem legal No YouTube também eu tô dando uma olhada e Tá boa também Então Tem uma desvantagem muito grande de você usar meta classes no projeto grande Tá Você normalmente não consegue combinar meta classes diferentes Tá Se você tem por exemplo Vamos supor que você põe a funcionalidade Vamos pegar por exemplo o Zope O Zope é um cara que Que usa as coisas de Python Começo do Zope lá atrás Qual que era a ideia dele? Tem um tipo de objeto Que podia Ter uma representação Como HTTP Você chama o método dele Ele joga a representação dele em HTML Aí você tinha um outro tipo de objeto Que você cria ele Ele se persiste automaticamente no banco de dados Vou falar dessas duas funcionalidades Tem outras também Basicamente a segurança de acesso E aí você combina essas duas funcionalidades Uma subclasse Pega uma classe que anda de um E anda do outro E você tem um objeto que pode se representar para a web Persiste automaticamente no disco Essa é a ideia original do Zope Que hoje chegou no clone e outros projetos que usam aí Com meta-class você não consegue fazer isso Não de jeito fácil Você consegue Se você fizer o new do meta-class Se chamar o super E eles se combinarem direitinho Você conseguiria fazer uma arquitetura que faz isso Agora por outro lado você percebe também O que eu quero dizer quando você Dificilmente precisa de meta-class Você consegue fazer um negócio como o Zope inteiro Sem mexer na meta-class dos objetos Quem já trabalhou com o Zope Sabe que quando você dá um DIR no objeto dentro do Zope Dentro do banco de dados Ele tem mais ou menos 400 atributos Aí uma outra coisa que eles mudaram Tentaram começar a mudar no Zope 3 Mas não está legal Que é o problema de você fazer um sistema muito grande Que tem herança múltipla Então eles combinaram a funcionalidade o suficiente Para você precisar de 400 atributos E não precisar de meta-class ali Agora outro dia eu estava mexendo um projeto E eu precisei Por que? Eu fui criar um... Dentro do próprio Zope Ele tem algumas declarações que você faz Quando você cria uma classe Eu falei Puxa, mas... Cada vez que eu vou criar uma classezinha Que eu vou representar esse tipo de objeto aqui Eu vou precisar declarar isso aqui de novo Então eu fiz essas declarações no corpo da meta-class Vale a pena falar também Do decorador de classes Como você tem o decorador de função Desde o Python 2.4 2.5 Você tem o decorador de classe Que é da mesma forma que você pode colocar Decorador Definei uma função E esse decorador é chamado Com a sua função com o parâmetro Desde o Python 2.4 Você pode fazer Isso aqui E o decorador já foi o primeiro passo para evitar usar meta-classes O que o decorador faz? Você recebe o próprio objeto classe Então nesse caso aqui, por exemplo Não, no caso de cima não Nesse caso aqui eu preciso do objeto DCT original Porque eu preciso dele como ordenado Mas se eu quero só colocar coisas no corpo da classe Quero colocar atributos novos Na classe Não preciso criar uma meta-classes Eu pego o decorador Pego o objeto classe E vou adicionando coisas No objeto Com o set ATTR Então uma pergunta aqui no chat Perguntaram aqui por escrito Se tem alguma diferença na utilização de memória Não Não tem diferença nenhuma na utilização de memória O que dá diferença na utilização de memória É se você Elimina coisas do objeto final Se você eliminar coisas Ou colocar coisas a mais Na classe Ou seja, mexer na meta-classes Você não ganha diferença na memória O que gasta memória É o objeto Porque a classe Ela é um objeto só na memória Então eu vou ter Vou ter objeto de uma pessoa Eu tenho um cadastro de clientes Vou ter 10 mil clientes da memória do computador Ao mesmo tempo Trouxe tudo para a memória RAM A minha declaração de pessoa Ela vai gastar 400 bytes Ela vai gastar aqueles 400 bytes E acabou Mesmo que eu tenha 10 mil Mesmo que eu tenha 10 mil objetos iguais Tá? Isso só vai fazer a diferença nesses 400 bytes Da pessoa Agora, por outro lado A declaração da classe Aí sim A declaração da classe Eu poderia usar o Slots Eu poderia usar o Slots Então quando eu declaro uma classe em Python 2 ou Python 3 Eu vou criar uma classe pessoa Ela é de object Essa aqui não é outra classe de novo Tá? Eu faço isso aqui, ó Nome Acabou Acabou Agora meu objeto do tipo pessoa Só vão poder ter atributo nome e idade Não podem ter outro atributo Isso aqui economiza memória Tá? Menos memória Economiza menos a partir do Python 3.3 Mas ele economiza memória Tá? Por quê? Cada objeto do tipo pessoa Normalmente tem um dicionário dentro No dicionário eu gasto um pouquinho de memória a mais Se eu crio o Slots Eu não tenho mais um dicionário Nos objetos do tipo pessoa A metaclasse você usa quando você quer personalizar a criação da classe Mas essa personalização aqui até pode ser uma Que talvez pudesse ser feita por metaclasse Não dá pra fazer em Python puro, né? Mas eles fizeram Já tá feita no name Se você tem um atributo Slots Significa o quê? Tá? Eu tento fazer p.p.meio Igual a qualquer coisa Não posso A quem conhece Python sabe que normalmente eu posso fazer isso Agora se eu quero fazer p.nome Eu posso Bom O próximo exemplo que eu tinha feito de metaclasse Faltam 10 minutinhos pra dar uma hora, né? Depois quem quiser continuar online Quem quiser continuar no canal IRC Vou ligar o áudio aí Fica à vontade Tá Deixa eu pegar aqui em cima Eu tinha feito isso aqui Ficou um pouquinho maior até que comecei outro arquivo aqui Aí tem um botão que ele faz a quebra automática É isso aqui Tá Aqui eu fiz uma classe Não funciona persistência em disco pra ela Porque deu um probleminha na chamada pico aqui embaixo Mas a metaclasse tá mais fácil de entender O que que eu fiz? Eu quis criar uma metaclasse Que cada vez que eu declaro uma classe aqui embaixo dela Ela do persist-base lá em cima Eu crio um diretório com o nome dessa classe Tá Então isso aqui, a linha aqui deu errado Eu vou tirar Mas isso aqui funcionou, olha Da metaclasse Eu faço o que? Ah, legal Eu vou criar a classe Antes de criar a classe eu calculo o path Baseado na minha constante aqui Base path Que é o diretório aqui no meu disco Tá Eu verifico Se esse path existe Se o path não existe Eu não tô criando a classe base A partir de onde eu vou lidar as outras Eu faço o que? Eu vou lá e crio um diretório Com o nome dessa classe Qual que seria a minha ideia? Ah Depois pra cada objeto que eu criasse Que fosse Que de uma classe que é das Do persist-base Ele ia criar um arquivo Dentro do diretório com o nome da classe Aliás isso ele faz Não tá conseguindo ele de volta Eu comecei a fazer isso aqui 8 e 25 Pra tá lá e nas 9 No mundo eu tenho Mas então olha isso aqui Eu crio Se a classe não existe Eu crio a classe Eu ponho o dicionário Da classe O atributo underscore path E é esse path aqui E acabou E crio a classe Então minha meta-classe é só isso Só que o que eu faço aqui? Eu crio o negócio em disco Quando eu executo a coisa Vamos ver aqui Sai do Python O diretório que ele cria é esse aqui mesmo Tá aqui Eu tenho só esses dois arquivos A hora que eu rodo O persist-py Tá? Ele chega aqui nessas linhas Então ele só declara a classe pessoa E declara a classe carro Tá lá meu diretório pessoa E meu diretório carro Tá lá meu diretório pessoa E meu diretório carro Porque eu não salvei Porque eu não salvei Eu comentei aqui Mas eu não salvei Eu sabia se não comentaram aqui Tá? O que não funciona Ele é Ler o objeto Tá dando um pepino aqui No pickle Tá legal gente Então aproveitando aqui Quem está online Se quiser fazer alguma pergunta Tá? Sumalizando então Mais importante do que Entender direitinho Como é que funciona a metaclasse O que eu faço lá dentro do Neo Tá? É entender O que que é a metaclasse Mas mais importante ainda Do que isso Não vai nem na metaclasse É entender o que que o Python faz Quando tem uma declaração de classe Que é o que? A hora que ele pega isso aqui Deixa eu pegar outro arquivo aqui Ok? A hora que ele pega essa declaração aqui O que que ele faz? Tá? Ele cria um dicionário local Brasil Tudo que está no corpo da classe Ele joga nesse dicionário E faz uma chamada A função type Que é a metaclasse Que é a metaclasse por excelência Passando o nome As bases E esse dicionário Entendendo esse mecanismo aqui Quando você chegar a uma situação Que a metaclasse seja uma solução Você vai conseguir fazer Ok? Então Estou aguardando perguntas aí Se não a gente encerra por aqui a gravação Para quem está vendo online Esse vídeo vai saber que vai parar Deixa eu colocar meu e-mail aqui também Então quem vai estar até aqui e não souber meu e-mail ainda Pode escrever nesse endereço aqui Ok? Obrigado, gente Vou parar a gravação então É JS Só uma pergunta rápida Parece que Entra aí É, eu tinha escrito aqui mas Acho que você não conseguiu ler até Foi Então, é o que eu escrevi né Já que a Que a Que a Under Under Metaclasse, né Aceita qualquer tipo de Que implemente Under 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 Call, né Por que que Usar uma Por que usar uma classe Para fazer o Serviço? Que Que a definição Ela parece mais complexa, né Que a definição de um método Não sei se você está entendendo É, eu não estou entendendo a sua pergunta direito Tá É Vou pegar aqui Aqui, por exemplo, onde eu tenho a meta classe Tá O que acontece? Aqui eu faço a própria classe pessoa Ter esses atributos aqui Então ela vai ter o Under Under Ad Tá E O que acontece? Se eu ponho o Under Under Ad aqui Esse Under Under Ad aqui Vai funcionar Vai ser chamado quando as instâncias de pessoa forem somadas entre si Quando eu tenho o Under Under Ad aqui Tá Isso aqui é chamado Quando as classes que são definidas com essa meta classe São somadas Não quanto as instâncias da classe É isso que você está perguntando? É, entendi É isso mesmo Então se eu ponho outro Ad aqui Que adiciona as idades, por exemplo Eu posso criar pessoas e somar as idades das pessoas Tá E aí eu criei uma pessoa 1 que tem idade 5 Uma pessoa 2 que tem idade 13 E soma pessoa 1 e pessoa 2 da idade 18 Tá E isso funciona independente de ter o Ad aqui Inclusive É um dos poucos casos em Python Onde você criar o método Na instância não resolve Você tem que criar o método na classe Tá Então eu posso Ah, bom Pessoal Vamos Vamos Vou parar a gravação aqui Tá A não ser que tenha mais alguma pergunta aí Ok, eu vou parar então o Broadcast Eu vou continuar online aqui no Hangout Se alguém quiser perguntar Fica um touch Ou Deixa eu achar o Hangout aqui